Foda-se, vocês já sabem quem eu vou jogar hoje, então... Tá, eu não sou muito... Foda-se, eu tenho que censurar... Foda-se, eu posso censurar as merdas... E... Jogo de Nintendo 64, com o que era perto de perder, jogo de Furry, é muito foda... ... ... Agora sim, tenho que entrar pra fora... Fora... Foda-se... Foda-se, eu tenho que jogar 4 mesmo... Foda-se a animais é muito foda... Foda-se... Ela faz uns jogos falam pra carai Pode eu não quero saber Sem o game Eu tinha visto no vídeo do Super Mario 64 Que era porque eu esqueci de apertar o Z ou o L Pra tentar pegar o Rei Bama mesmo Eu esqueci de apertar esse botão Então não deu pra... Não deu pra ter um final bom No vídeo do Super Mario 64 Foda-se, jogo da hardware Foda-se... Eu tenho que ver essa entradinha, sério? Não, eu vou ver essa entradinha inteira Mas vocês... não, não, vocês não vão ver essa entrada E eu vou colocar no botão de perturbe aqui Pra não ter notificação Foda-se, eu vou pular essa entrada E quando tiver o jogo eu volto A BAD 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 fonso Caralho Cara, está lagando muito Cara, está lagando muito Cada coisa, eu abaixo o volume Qualquer coisa abaixa o volume. Qualquer coisa abaixa o volume. Fora, senão tem como pular a entradinha. Eu queria ter essa secretaria eletrônica. Ah, pelo menos agora estou entendendo quem está falando. Por causa que tem um balãozinho para entender, pelo menos. Eu entendo eles. Conquer! Coloca o balão! Oh, oh! Ok! Qual que é? O que é? Ok. Só não se esqueça uma coisa assim. Quando eu gravo um episódio, um episódio de algum jogo assim, eu só vou jogar uma vez. O que é? Ok. Eu vou matar de novo aqui. Agora só vou ter que me matar. Se eu não estou escutando nem nada nenhuma. Se eu não estou escutando nem nada nenhuma. Vou deixar assim. O volume. Dá para me escutar e depois escutar o jogo. Eu acho. Estou assim se esqueça de ver! Espero que possa trair com meu marco. Quando eu puro lá em barato, vou olhar. Campeza tem feita aqui. Tchau! Tchau! Não, não vou fazer nada. De qualquer forma, é uma coisa bem familiar para mim. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! 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 Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Agora vai começar o jogo? Não, não é que o Minha... Eu não importo com a história, mano. Eu não importo com a história. Eu só vou jogar isso. Eu quero jogar no jogo. Eu sou o gamer mais sincero que existe. Eu faço vídeo de jogo e se você não liga para a história, simplesmente faz e não liga para a história. Eu tenho que parar esses gráficos. Puta, que paro esses gráficos. Eu quero que... Agora vai começar o jogo? Não. Que bom segundo! Se eu quiser ter um negócio com uma qualidade boa, eu vou deixar o vídeo de 14p. Hum, acho que agora dá pra controlar ele. Finalmente dá pra controlar esse filho lá, pô. Cada coisa faz. Então, seguindo pra pular, escutando a câmera, ó aqui, porra, puta que pariu, anda mais rápido, caralho. Puta que pariu, anda mais rápido. Tô acelerando, eles estão falando assim. Ai, é pra entrar aqui. Tinha uma porta. É, era pra passar por aqui. O cara não teve nenhuma coisa espetada, ele não teve nenhuma vida pra falar do Eduardo. O Eduardo não teve nenhuma resposta pra falar. Que coisa faz. Ah, não, não, não. Ah, eu vi que você não me ajuda nunca. Ah, ah, na verdade, sim, sim. Sim, eu tenho, talvez. Ah, ok. O que é seu nome? Beardy. Beardy. Beardy? Você não tem uma beard? Não. Beardy. Eu tenho beardys. Ok, Beardy. Ah, então como você, pode me ajudar? Ok... Não se diga o que vai fazer, né? Tudo bem. Ok. Não se diga o que vai fazer, né? Tudo bem. Lá! Ah, então? Não.. Ah, eu vou B. Ent haga no B... Tô mandando teu paredeふo assim. Um para tudo, B. Agora se estivesse com as pessoas aOB? Isso é isso. Isso é isso? Sim. Ok, eu vou pressar B. Eu não tenho nada. O que isso significa? Isso significa... Contexto-sensitive. É SENSITIVE Para Contextos. Sensível para o Contexto. Sensível para o Contexto. Ok. Eu tirei um negócio aqui com água. Ah, mas... Pode ter que ficar perto do B agora pra... ... 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 Vamos ver aqui para trás Provavelmente vou ficar aqui, mas não vou Foi por aqui que eu entrei Ali Acho que é ali Eu já vim aqui Oh Ok Oh, é apenas o que eu precisava Na verdade, parece que eles me dão apenas o que eu precisava nesse momento Ok Eu vejo o que você precisa Contact sensível Clever Eu me sinto muito melhor Certo, vamos sair daqui Oh, e por favor Se por qualquer motivo Quero escapar todos esses maravilhosos cutscenes Só pressa o L Mas você terá que ter assistido pelo menos uma vez Ah, caralho Finalmente posso te movimentar normalmente? Caralho Não, acho que aquele B eu não tinha ainda Então acho que era para passar por aqui mesmo Não, não vai passar por aqui Meu Deus Ah Que lugar Não quero entrar na água Mas eu pego entrar na água Não Hum Será para passar pelado Será para passar pelado Ele no menos, ele é um pego de que nada Ah Porra... ... não sabe nada não caralho... Ah, caralho... ... ... ... ... ... Eu passava e eu faço aqui... ... eu faço aqui aqui... ... acabava morrendo... ... não, imagina eu fiz vi essa discursiva toda... ... só para... ... morrer no final... ... ele morrer no início da primeira fase... Pelo menos ainda bem que ainda morre de... Então... Hum... O pulo dele pelo menos é... É bom... Puta... Peraí como é que eu vou pular ali sendo que o cara... Ai carai... Coisa me desolviu, foda-se... Eu devia ir pra câmera poder pegar ali... Não... Ai ai ai... Ai a câmera... A câmera... A câmera vai... Ok... Tá na hora de... Me jogar no penhasco... Tem... Na tentativa de pular naquele tronco... Eu sinto que sou um bug para um caralho... Eu tenho certeza que a primeira vez que eu pular ali... Eu vou... Banido! É bom... Ai eu falei... Então eu acho que era para vir por aqui mesmo... Ok... Meu cachorro está latindo... Vou pausar aqui... Ok... Era para eu vir por aqui mesmo... Então... Sei lá... É... Apareceria uma janela especial ali... Então eu acho que era para subir por aqui... E eu voltei no mesmo lugar... Foda... Eu voltei para poder passar aqui... E o segundo lugar vai poder passar... Ah que legal... É... Tu... Então eu acho que era realmente que eu... Iparei aquele tronco... E você... Nada... Feito uma tataruga... Sei que nada... Não tinha tataruga... Não tinha tataruga... Não tinha nada... Eu não sei por que estou falando nisso... E ele é feito uma tataruga... Só que nada... Ele pode dar uma voada... Mas... Senhor... Ele pode dar uma voada... Pode dar uma voada... Ok... Isso está muito... bugado isso aqui. Ai, de novo eu caí. Eu fiz o botão errado. Que legal. Que legal. É, ok. E o negócio que tá lagando pra caralho, eu vou tentar pular aqui de novo. Bem, eu tô fazendo isso aqui bem. Bem. Hummm. Nossa, eu tenho que ir pra lá. O botão ali. Mas o problema é ver que eu vou passar pra esse negócio. Uma hora o botão não funciona, outra hora vai roubar, tacar no meu negócio lá. E eu caio aqui embaixo. E, pelo que eu sei, o vídeo já deve tá com mais de 10 minutos. Então, sei lá, eu acabo por aqui. Ou sei lá, mano. Eu, amanhã, provavelmente, amanhã, ou vai ser depois, depois de amanhã, né? Porque eu tô gravando isso aqui. Vai ser provavelmente no mesmo dia que eu gravei o vídeo passado, né? Hoje, no mesmo dia que eu gravei o vídeo passado. Tá batendo espantado. Fica. 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 Eu vou parar de gravar aqui. Tá muito difícil pra caralho. Se puder eu trago uma segunda parte, se vocês deram bastante no meu comentário, eu vou tentar passar esse King Off. Agora, tchau. Isso aqui vai demorar muito pra editar. Banido. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.